E do começo do ano, gente, até agora, já são mais de 29 mil casos de dengue confirmados em todo o nosso estado. Esse número é 54% já maior do que o mesmo período do ano passado, o que causa um cenário de preocupação, né? E o que vem sendo feito, o governo tem monitorado todo esse cenário. E várias cidades estão passando por treinamentos para capacitar os profissionais de saúde no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os números preocupam o governo de São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde, todo o estado já soma mais de 29 mil casos de dengue confirmados este ano. O índice é 54% maior do que no mesmo período de 2023, quando foram registrados 19.094 casos. De janeiro deste ano até agora, quatro pessoas morreram vítimas da doença. Nós temos três sorotipos de dengue no município, dengue 1, dengue 2, dengue 3, mostrando um fenômeno que a gente chama de hiperendemicidade, ou seja, a presença de vários vírus da dengue. E isso apresenta um quadro extremamente preocupante para um ano que tem ainda apresentado chuva em grande quantidade e calor. Então, é uma situação de risco ao qual as autoridades e os cidadãos têm que ficar atentos e se preparar. O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado está monitorando o cenário de todos os casos confirmados e notificados, além de auxiliar no combate ao mosquito transmissor da doença. Biligui é uma das cidades que já começaram os trabalhos de combate à dengue com esse treinamento realizado hoje. As ações são voltadas para os profissionais da área da saúde e tem como objetivo preparar o município para uma possível epidemia que já está dando os primeiros sinais. O dengue tem um potencial de letalidade considerável. Você tem os sinais de alerta, a possibilidade de ir até o choque e evoluir para o óbito. Então, você ter um manejo padronizado e uma equipe treinada, você evita isso. Porque, apesar de ter um potencial de letalidade, ela é prevenível se bem atendido. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Biligui, a cidade já soma 80 casos de dengue confirmados e 300 notificados. Historicamente, o nosso pico é sempre abril, variando um pouquinho, um mês a mais ou um mês ou menos, dependendo das frentes frias que interrompem a transmissão. Então, nós temos ainda alguns meses pela frente. E é esse o momento onde o Estado, o Estado aqui, o município, o Estado e o Governo Federal e os cidadãos têm que agir. E têm que agir os dois.